Eu já aproveito e faço a exposição do slide, tá? Tá bom. Iniciei aqui a transmissão. Demora um pouco, é, para ir lá para o ao vivo? Não, eu acho que quando aparecer, que a galera está entrando, aí aparece uma pessoazinha aqui em cima da plataforma. Tá bom. Eu acho que, por ser já uns sete, três, eu vou dar início, porque qualquer coisa enquanto eu falo, aí a galera vai entrando, e aí já dá para... Primeiro, boa noite a todos. Me chamo João Paulo, sou aluno do Grupo de História da Faculdade de Filosofia Dona Leandro Matos, do campus da Universidade Federal do Ceará. Estou muito feliz por estar aqui mediando mais essa mesa redonda, promovida pelo Grupo PET, que faz parte do Seminário dos Intercampos de Pesquisa Histórica, aqui com os meus colegas Matos Martins e Heitor Teixeira. Os dois apresentaram um pouco das suas respectivas pesquisas hoje. Então, dizer que é um prazer ter o Matheus e o Heitor aqui. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem aí, comentem, participem da nossa live, porque esse aqui é um momento muito rico, tanto para o Matheus quanto para o Heitor, e assim como também para o público que está aqui presente com a gente. Então, eu passo aqui a palavra para o Matheus, que vai ser o primeiro a falar, com a pesquisa intitulada Maçons, Protestantes, Espíritas e Católicos. Tensões, combates e acordos no Santuário do Vale, russas, com a temporalidade de 1929 a 1948. Matheus, fique à vontade, meu querido. Agradeço, agradeço, João, pelas carinhosas palavras, quero dizer que para mim também é um prazer participar desse momento com vocês, né, nessa espécie de comunicação de pesquisa, onde eu vou aqui expor aquilo que eu venho ainda de maneira, ainda que de maneira inicial, desenvolvendo na minha pesquisa monográfica. Então, o pessoal, licença ao público para mim poder projetar aqui o slide, tá? Tá aparecendo aí, pessoal? Tá aparecendo aí, João? Aqui ainda não. Tá. Quando aparecer, vocês me dizem, tá? Tranquilo. Foi? Não, vai ainda aqui. Deixa eu só ver aqui. E agora? Ainda não, Matheus. Só um minuto, só um minuto aí, Tom. Não, pessoal. Então, eu vou expor aqui para vocês sem a necessidade de fazer essa apresentação aqui, tá? Então, vamos lá. Bom, a minha pesquisa, ela está no estágio inicial. Eu venho cursando, né, eu venho cursando na disciplina de metodologia da pesquisa 2, no curso de história da FAFIDAM. Então, inicialmente, eu denominei a minha pesquisa, eu tenho como orientador o professor José Oliver Nôs Sousa Chaves. Então, né, eu denomino ainda que de forma inicial a minha pesquisa, como o João Paulo já bem falou, né? Maçons, protestantes, espíritas e católicos, tensões, combates e acordos no Santuário do Vale, na cidade de Russas, com recorte em 1929-1948. Então, eu trabalho com esses quatro grupos e venho aí tentando perceber na pesquisa alguns elementos que eu vou compartilhar com vocês agora. A minha problemática, ela está circunscrita em torno de perceber ou de compreender a cidade de Russas, interior do estado do Ceará, enquanto um espaço social de poder, marcado por relações de tensões, combates e acordos entre maçons, protestantes, espíritas e a igreja católica, na primeira metade do século XX. Tomo como problemática geral da pesquisa, ainda que não muito distinta daquilo que é o objetivo geral, perceber em que medida a cidade de Russas se transformou em um espaço social de poder, marcado por relações de tensões, combates e acordos destes grupos, né? Maçons, espíritas e maçons, protestantes e espíritas, com relação à igreja católica local. O meu recorte espacial, ele circunscreve a cidade de Russas, né? Localizado no interior do estado do Ceará. E o recorte temporal, ele vai de 1929 a 1948. Inicia-se em 1929 por quê? Porque é o ano em que, de acordo com o professor Marcos Geniz, foi fundada a primeira loja maçônica na cidade de Russas, né? Que é a loja maçônica Pés e Fraternidade. E vai até 148 porque foi nesse ano em que o vigário José III de Souza, ele deixa a paróquia de Russas para assumir o bispado da cidade de Caete, até na Bahia. E esse vigário José III, ele foi um sujeito, ele é um sujeito muito importante na minha pesquisa, porque eu fui tentando perceber ele enquanto um vigário, né? Particente da igreja católica que, naquele momento, ele foi responsável por organizar algumas ações do clero católico contra o que eles chamavam de seitas, né? Que, no caso, eram os espíritas, os maçons e os protestantes. Bom, quais são as fontes que eu venho utilizando para poder refletir essa minha questão geral da pesquisa, né? Primeiro, eu utilizo o livro Memorialísticos, entre ele, do Capitói e Santuário, que foi escrito pelo Pedro de Alcântara Araújo, que foi vigário da paróquia de Russas durante 44 anos. Então, ele tece esse livro, ele produz esse livro a partir de cartas pastorais, né? De cartas pastorais da paróquia de Nossa Senhora do Rosário em Russas. O livro do Limer, né? Que é a Russa, sua origem, sua gente, sua história, da década de 70, em que ele também vai buscar falar um pouco da história da cidade, bem como dos grupos religiosos. É a partir daí que eu vou entendendo um pouco a maçonaria, ainda que de maneira não tão detalhada, né? Utilizo periódicos, em sua grande maioria, oriundos de Fortaleza, mas que, em alguma medida, citam, né? A cidade de Rússia, entre eles o Gazeta de Notícias, o Nordeste, o Jornal Católico, o Democracia, a Razão, o Ceará e o Sacerdote. E também utilizo fontes orais, das quais as entrevistas estão aí em estágio de realização. Bom, a primeira coisa que eu busco perceber na minha pesquisa é a Igreja Católica. Então, voltando lá para a primeira metade do século XX, qual era a posição da Igreja Católica dentro da sociedade russana, né? Então, a gente tem que perceber que a Igreja Católica, ela se faz presente na região jaguaribana desde o processo de repovoamento, né? Dessa região, ainda que de maneira tardia, ali que ocorreu o povoado da segunda metade do século XVII e princípio do século XVIII. Desde esse período do século XVII até a primeira metade do século XX, a Igreja Católica, ela foi constituindo relações de poder, ela foi constituindo relações de poder espiritual, assim como relações de poder temporal, porque ela também agia na política, né? Então, a Igreja Católica, ela meio que foi constituindo, ao longo desse período, uma certa hegemonia em torno de um controle tanto temporal, tanto espiritual, quanto temporal. O vigário Pedro Araújo, que é um memorialista, e essa é uma das fontes que eu utilizo na pesquisa, ele fala que a Igreja Católica de Rússia, ela se constitui como uma centena divina que brilha nos corações sertanejos. Então, na visão do vigário, a Igreja Católica sempre foi uma luz que guiaria os sujeitos, né? Que guiaria os sujeitos. E aí, na primeira metade do século XX, esse catolicismo que vem se constituindo de forma hegemônica ao longo de vários séculos na região jaguaribana, vale ressaltar que Rússias, durante muito tempo, antes da construção da diocese, Rússias era praticamente o centro do catolicismo na região jaguaribana, né? É só a partir da construção da diocese em que isso vai se modificar um pouco. Então, percebam que até a primeira metade do século XX, a Igreja Católica, ela foi meio que hegemônica, em tudo, em todos os contextos, seja na questão política, que ela tinha aí uma relação muito forte, e na questão temporal, por ser ali uma religião dominante. Na primeira metade do século XX, né, provocação em 1929, a gente vai ter a inserção aí de grupos contrários à Igreja Católica, que elas julgavam serem contrárias às suas doutrinas, né? Que é a maçonaria, o protestantismo e o espiritismo. E aí, pessoal, a primeira loja maçônica, que é a Deus e Fraternidade, ela vai ser fundada em 1929, né? E ela foi fechada em 1938 por um decreto do Getúlio Vargas. A gente percebe, ao analisar os sujeitos que faziam parte da loja maçônica Deus e Fraternidade, que ambos faziam parte de uma certa... A posição social desses sujeitos, ela estava ali... Eles faziam parte de uma certa elite, por assim dizer, porque eles eram comerciantes, jornalistas, coronéis, políticos, havia dentistas e também um delegado. Então, eram aquelas pessoas que faziam parte ali da... de uma sociedade mais abastada, por assim dizer, né? Já que eles tinham posses, eles tinham aí algum tipo de influência na sociedade, né? E aí, pessoal, eu queria que vocês... Meu tempo é curto, então eu queria que vocês percebessem que... Eu gostaria que vocês percebessem que... Havia na loja maçônica dois sujeitos, que é o Milton Loyola e o Joaquim Torres, né? Percebam. Quando acontece o processo de inserção do protestantismo na cidade de Russas, ali por volta de 1931, através do Pinto Bandeira, que era um missionário e também funcionário da empresa Correia dos Telégrafos, ele, ao chegar na cidade de Russas, ele faz amizade com Pinto Bandeira, com Joaquim Torres e Milton Loyola, que ambos pertenciam à loja maçônica Deus e Fraternidade. Então, uma das minhas questões da minha pesquisa é tentar perceber em que medida os membros da maçonaria auxiliaram os protestantes durante esse processo inicial de inserção aqui na cidade de Russas. Por que eu estou pensando nisso? De acordo com o filho do Joaquim Torres, o pai dele nunca deixou, apesar de se converter ao protestantismo, ele nunca deixou de ser maçom. Assim como Milton Loyola, que era um dentista, Joaquim Torres era um funcionário liberal e Milton Loyola era um dentista, conhecidíssimo na cidade, no período, né? Por sinal. Então, pessoal, a questão que eu levantei, e eles, esses dois sujeitos, constituíram relações de amizade com José Pinto Bandeira e foram os primeiros conversos do protestantismo na cidade de Russas. Então, um dos problemas da minha pesquisa é tentar perceber em que medida esses sujeitos, que faziam parte da maçonaria, Deus e Fraternidade, auxiliaram os protestantes durante esse processo inicial de inserção. Esse é um dos problemas da minha pesquisa. Outro ponto é tentar perceber a questão do espiritismo, né? Que eles se denominavam como sendo os cavaleiros da terceira ordem, a fundação do Centro Espírita Rodolfo Teófilo. A fundação do Centro Espírita Rodolfo Teófilo, ela vai acontecer na 148, pelo então juiz de paz da cidade, que era o senhor Júlio Maciel, né? A gente consegue perceber, e aí é outro problema da minha pesquisa, é que durante o processo de fundação do Centro Espírita, entre os sujeitos que participaram desse acontecimento, a gente vai ter alguns indivíduos que faziam parte da maçonaria, que eram o Anderson Gonçalves, o Mário Torres, o Dioclésio Maia Gondim e o Francisco Maia Pertigão, né? Ou seja, em que medida também esses sujeitos, ambos pertencentes à maçonaria e aí o Espiritismo, também constituíram, teceram, né? Relações de proximidade, né? Então, em certa medida, na minha pesquisa, eu estou tentando perceber esses conflitos que aconteceram na cidade de Russas, envolvendo esses grupos religiosos, e também tentando perceber o seguinte, que maçons, espíritas e protestantes, eles não estavam isolados, mas, em alguma medida, teceram relações de proximidade, né? Tanto alguns membros da maçonaria com os espíritas, e tanto membros da maçonaria com os protestantes, e tanto os maçons com os espíritas, né? Então, percebam que esses sujeitos aí, eles estavam, de alguma forma, tecendo, e é isso que eu estou tentando perceber na minha pesquisa, constituindo relações de proximidade, né? Um outro ponto da minha pesquisa, pessoal, que eu vou tentando perceber, então, percebam, em primeiro momento, eu quero perceber essa construção do catolicismo em cursos, como é que isso vai se dar, né? A partir do século, da segunda metade do século XVII, e da segunda metade do século XVII, até a primeira metade do século XX, que é o período que vai culminar com a inserção desses outros grupos, né? Dos maçons, espíritas e protestantes. A outra problemática da minha pesquisa é tentar perceber em que medida maçons, espíritas e protestantes constituíram relações de proximidade. E o terceiro ponto da minha pesquisa é perceber a ofensiva católica contra o que eles denominavam como seitas, né? Que, no caso, seria tensões e compaixas no Santuário do Vale. E aqui, nesse ponto da minha pesquisa, eu estou analisando a figura do vigário José III de Souza, que foi denominado pelo jornal Gazeta de Notícias como sendo um frade de pedra. Esse mesmo periódico, ele diz, né? Que comumente esse vigário saía em praça pública portando uma radiadora, que é uma espécie de instrumento, né? Que possibilitava uma potencialização da voz dele, né? Como se fosse aquilo que nós denominamos como microfone hoje. Ele saía nas ruas da cidade proferindo coisas viz contra maçons, protestantes e espíritas. Então, esse padre, ele vai aí ter uma atuação destacada na época, tanto que ele vai se tornar um bispo a partir desses atos de perseguição contra esses grupos, né? Então, ele vai ser denominado como um frade de pedra, né? O vigário da terceira de Souza denomina ele como sendo um sujeito lúdico, que estava sempre à frente dos interesses da Igreja Católica. Então, ele vai ser um sujeito marcado tanto por realizar ações de combate aos espíritas, aos protestantes, bem como a maçonaria, que vale destacar, não é uma religião. A maçonaria, ela é uma sociedade de caráter secreto, de caráter discreto, por assim dizer, que no seu seio, ela aceita sujeitos de distintas religiões, de distintos créditos, né? Então, aqui é uma notícia do jornal Gazeta de Notícias, que é uma das fontes que eu utilizo, que ela é datada de 1948, né? De 15 de janeiro de 1948, que ele fala o seguinte, infelizmente, podemos afirmar que Russas foi, mais uma vez, para a vergonha de seus ilustres filhos naquele dia funesto, teatro de viz perseguições e de desmoralizações às normas das sagradas verdades cristãs, por parte, naturalmente, de indivíduos reconhecidos como inescrupulosos velhacos, que vivem naquela e em outras terras hospitaleiras e dignas para as desrespeitar e explorar. Uma multidão de assalariados, munidos de pedras, de paus, armados, tendo nas mãos muitas latas de gás vazias, como também, de gás vazias, como também apedrejou barbaramente em a porta da residência do juiz de direito, o Júlio Maciel, cuja sala de visitas ficou grossa de pedras, atiradas pela massa inconsciente, submissa às ordens de pessoas ateias, maléficas e irresponsáveis, deleitando-se com a pancadaria ensurdecedora em meio à praça pública. Então, sim, esse relato, ele é do Jornal Gazeta de Notícias, e ele retrata como aconteceu a inauguração do centro espírita na cidade de Rússia, em que o vigário, ele, por meio da irradiadora, ele convoca duas centenas de pessoas, é o que o jornal destaca, para ir à praça pública proferirem e também atacarem os sujeitos que estavam ali participando da inauguração do centro espírita. Outros relatos que foram aí cunhados por entrevistados da Ana Cláudia Aníbal, que é uma pescadora de russas, com o pastor Elias e com a Algarita Marta da Silva, eles falam um pouco de como foi esse processo inicial da inserção dos protestantes na cidade de Rússia, ali na primeira metade do século XX. O pastor Elias, ele fala o seguinte, poxa, rapaz, no caso da Algarita, ela fala o seguinte, eu lembro uma vez que teve um culto aqui de agradecimento, a gente fez um culto de agradecimento, não sei o que foi que aconteceu, que a mamãe resolveu fazer um culto para agradecer a Deus. Aí a gente, cantando aqui, eles diziam assim, lá os bodes berrando, só se você olhar, lá estão os bodes berrando, a gente não ligava. Hoje em dia, já tem muita facilidade, você pode fazer um culto em sua casa, que você não é apedrejado, ninguém vai rebolar nada, você pode fazer o culto em qualquer canto, não tem mais esse negócio de perseguição. Então, assim, a gente percebe no relato dos sujeitos que, de alguma forma, o espaço social da cidade de Rússia, ele foi tensionado, né, virou aí um espaço de combates entre sujeitos que estavam disputando ali um determinado lugar de atuação, um determinado lugar de influência dentro daquela sociedade. Então, de um lado, você tem a igreja católica que quer manter uma hegemonia, que quer se manter aí altaneira diante desses acontecimentos, do outro lado, você tem sujeitos que, maçons, espíritas e protestantes, que estão iniciando a sua caminhada na cidade e estão buscando também uma determinada zona de influência. e eles vão ser aí atacados pela igreja católica, né, então, esses, a igreja, maçons, protestantes e espíritas é uma medida, eles constituem relações de proximidade, né, maçons e protestantes, espíritas e protestantes, eles não se isolam em suas bolhas, mas constituem relações de proximidade, né, durante essa primeira metade do século XX. então, é um pouco daquilo que eu estou pensando na minha pesquisa, tentar compreender a cidade de Rússia, então, enquanto um espaço social de poder, né, e era um pouco disso, pessoal, eu falei pouco, mas eu posso aprofundar um pouco dessas questões, até de forma mais bem detalhada, né, até de forma também um pouco mais conexa com aquilo que eu venho trabalhando, quando for aberto ao debate. De antemão, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a vocês pela escuta. Obrigado. Matheus, se quiser falar um pouco mais, você ainda tem uns 10 minutos de falar, tá? Mas, só se quiser, se sentir à vontade. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bom, então, assim, a questão que está posta aí, pessoal, é aquilo que eu venho tentando pensar na minha pesquisa, é o seguinte, deixa eu abrir aqui a porta. quando a gente vai trabalhar com esses grupos, né, pelo menos a historiografia, quando vai pensar a inserção desses grupos aqui na, no estado, no estado do Ceará, né, na província, primeiramente na província, ali, por volta do século XIX, e depois no estado do Ceará, eu percebi que, porque, assim, a minha pesquisa, ela parte do relato do vigário Pedro de Alcantara Ús, quando ele fala que, na primeira metade do século XX, maçons e protestantes tiveram relações de proximidade, se uniram contra a igreja católica, e essa união, ela foi danosa, porque ela, de alguma forma, de acordo com o vigário, ela tensionou as bases do catolicismo em russas. Então, a partir disso, eu fui, na historiografia, tentar compreender se realmente isso era verídico, se havia a possibilidade da maçonaria ter algum tipo de relação com o protestantismo. E a historiografia, ela já dispõe de diversos trabalhos a respeito do assunto em que comprovam que, na primeira metade do século XX, ali, alguns grupos vinculados à maçonaria e ao protestantismo constituíram, sim, relações de proximidade, né, bem como os espíritos dos maçons em determinados espaços, né, como foi o caso de Fortaleza, e aquilo que o professor Marcos Giniz, ele levanta na sua tese, né, que é uma das, é uma das minhas referências historiográficas aqui no Ceará para poder pensar esse contexto, ele levanta que, que, que maçons e espíritas também, em Fortaleza, constituíram relações de proximidade. então, na minha pesquisa, eu vou tentando compreender essas relações, né, como é que elas se constituem, e em que medida esses espaços na cidade russa, eles vão ser disputados por esses sujeitos, né, que estão ali, como eu ressaltei anteriormente, buscando algum tipo de influência diante desse, desse espaço, é, é, que, que, que era dominado pela, pela igreja católica. Outro ponto é o seguinte, a primeira, a primeira metade do século XX, como eu disse para vocês, desde, 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 desde o século XVII, a igreja católica, ela, ela se faz presente na região jaguaribana. E durante esse período, as cidades russas, ao lado de Aracati, elas foram se constituindo como sendo, como sendo, assim, uma espécie de, de, de centros, do catolicismo na região jaguaribana. Todavia, na primeira metade do século XX, a gente vai ter a disputa pelo bispado. E a cidade de russas, ela vai perder o bispado para Limoeiro. E eu busco compreender, também, esse período da primeira metade do século XX, como sendo o momento em que a igreja católica de russas está passando por uma crise, uma crise espiritual, uma crise temporal, com relação às suas questões eclesiásticas. Por quê? Porque ela perde a diocese, a diocese vai para Limoeiro. É tanto que há uma historiografia toda constituída, o Edu Wilson, e o professor Rochester também trabalham com isso. Eles desenvolveram pesquisas, o Edu Wilson com mais ênfase nessa questão. O Rochester traz alguns tópicos a respeito disso na sua pesquisa doutorada, pensando, esses conflitos que aconteceram a partir da pena da diocese para a cidade de Limoeiro do Norte. Na época, ou melhor, a questão central da vinda da diocese para Limoeiro, para a região jaguaribana, num período, foi o seguinte, foi que o bispo da época, o Dom Manuel, sentiu a necessidade, percebendo que já vinha, já vinha nessa região, acontecendo alguns relatos de que havia uma certa presença de protestantes, uma certa presença de maçons, então, a partir dessa percepção, de acordo com o do Wilson, do Dom Manuel, é que a diocese, é que ele vai sentir a necessidade de dotar a região do Valjau Guaribba de uma diocese. Então, a diocese, em grande medida, não só por isso, mas em grande medida, ela é instalada na região jaguaribana com o objetivo de combate ao protestantismo, à maçonaria e ao espiritismo. É tanto que o Dom Aureliano, ele vai criar planos, né, quando a diocese está em 1638, de combate ou de, ou de, ou de, ou de contra-ataque a esses, a esses sujeitos, né, a esses grupos, por assim dizer. Então, era um pouco disso, João. eu vou abrir espaço para o Heitor, aí a gente pode, quando a gente for para o debate, né, para as proposições, pensar aí mais algumas questões da minha pesquisa. Ok. João Paulo está tentando voltar, sabe, é um probleminha aqui. Pessoal, boa noite, né, está dando para me ouvir bem aí, Matheus? Sim, estou tranquilo. pessoal, vou dar início aqui, né, o João Paulo teve um problema técnico. Pessoal, é assim, é uma experiência rica, não só esse momento, mas toda a minha vivência na faculdade, na FAPDAM, tanto de conhecer pessoas, como o próprio grupo do PET, é mais que um grupo, é mais que uma bolsa, são pessoas que já têm um carinho, um apreço muito grande, e muito também pelo professor Oliver Nô, que é mais que um professor, né, nos instrui para a vida, é um grande amigo nosso, e, e assim, quero também parabenizar já aqui o Matheus pela fala dele, construção da fala dele, também mais tarde, falar mais um pouquinho, e falar da minha, da minha pesquisa monográfica, é falar muito das minhas incertezas que eu tinha no começo da academia, né, eu não, acho que como todos, a gente fica, a gente chega lá e meio que não sabe o que fazer, mas, não só o Oliver Nô, mas outros professores vão nos instruindo, nos incentivando a já pesquisar, a já ler algo sobre o que você pode, né, ter possibilidade de escrever, né, na sua monografia, então, são coisas que foram acontecendo, né, meus amigos mais, mais próximos ali, do meu semestre, né, Davi e a Luana que faz parte, né, o Robert Vânio, sabem aí como era, e, assim, o meu tema de pesquisa, né, antes eu queria muito tratar de política, né, eu gosto muito de política, né, gosto bastante, mas não de política mais do interior nosso, e aí eu, ou religião, então, eu parti desses, esses dois pensamentos, e aí depois me veio a ideia de falar sobre futebol, que é uma coisa também que eu gosto muito, né, João Paulo está aqui, a pesquisa dele é sobre futebol também, e, mas, quando eu conversei um pouco com algumas pessoas, principalmente com o Oliver Nô, eu, me veio um interesse, né, e uma dúvida, acho que a nossa história é uma história-problema, e me vêm esses questionamentos sobre Jesus, né, que é um sujeito histórico, né, muito, que respaldou, né, querendo ou não, seja, não somente pelas palavras deles, mas pelas outras pessoas que se aproveitam, né, da imagem de Jesus, e, então, a história do nosso ocidente, até certo ponto, também, se passa por ele, então, eu, eu queria falar de religião, mas aí, não sei o que foi o que houve, me veio o Jesus histórico, né, que é um conceito historiográfico, né, bastante interessante, e que aí eu decidi ir para esse caminho, falar de Jesus na perspectiva, né, histórica, e, e eu já sabia que Jesus era muito estudado, né, seja no âmbito da teologia, seja nos âmbitos das ciências sociais, entre outros, né, tipos de ciências, ou pessoal mesmo, das pessoas, e eu parti disso aí, né, o Oliver, em uma disciplina, ele me incentivou bastante, né, eu achei que não seria possível incrível, e, e assim, quem me conhece, né, eu tenho um segmento religioso, né, mas eu acho bastante interessante outros tipos de segmentos, né, quem sabe mais na frente, né, num mestrado, trabalhar outros tipos de segmentos, né, seja, das raízes, né, das religiões africanas, e tudo mais, sobre a concepção de Jesus, é uma coisa que eu já venho pensando aqui, mas, enfim, a minha monografia, o nome dela, é, e voz, né, que dizem o que eu sou, a presença do Jesus histórico e místico no imaginário religioso em São João de Jaguari, que é a cidade que eu moro, foi o meu recorte espacial, o recorte temporal dessa pesquisa, é o momento contemporâneo, né, de 2022, em que nós estamos, então, é, esse tema, esse título, né, da minha monografia, é baseado no, em um versículo da Bíblia, né, que Jesus indaga os seus discípulos, né, o que as pessoas andam falando sobre ele, quem ele era, eu achei bastante pertinente para a minha pesquisa, né, diante do que, é, lógico, muitas pessoas vão falar sobre Jesus, diante do que eu, dos seus segmentos religiosos e do meu, meu tipo de metodologia que eu vou aplicar. Então, eu separei, logicamente, a minha monografia em quatro partes, e eu quero falar para você, para vocês, os meus, os meus capítulos, ainda estão em processos, né, ainda estou no terceiro capítulo, é, nós começamos com o primeiro capítulo, que é a introdução, então faço uma introdutória da minha pesquisa, né, sobre o Jesus histórico, os tipos de conceitos que eu vou abordar, que tipo de metodologia eu vou aplicar, né, a minha pesquisa, ela se enquadra em qual campo historiográfico, né, então, creio muito fortemente, né, tirei até minhas dúvidas recentemente, que o meu campo de pesquisa é a história cultural, né, e os, os conceitos que eu irei trabalhar, os dois básicos, é o Jesus místico, né, e o Jesus histórico, mas também utilizarei de outros conceitos, né, eu vou discutir, vou abordar o meu trabalho com outros conceitos, que é o conceito de imaginário, e o de representação. Então, eu vou trabalhar esses quatro conceitos. Mais à frente, né, dos meus capítulos, vou falar primeiramente deles, eu separei, assim, o segundo capítulo, é o cristianismo primitivo, e o início da igreja católica, então, eu parto lá dos, das primeiras paisagens do cristianismo, né, que vai ser os, os discípulos, né, de Jesus ali, a gente parte daqui de São João, a gente faz essa viagem lá para a Palestina no século I, então, você vai ter os primeiros registros sobre Jesus, que é esse sujeito histórico, né, não é o meu objeto de estudo, porque o meu objeto de estudo vai ser as representações que alguns populares aqui da minha cidade tem sobre Jesus, esse sujeito histórico, em seus dretimentos de religião que eles têm, que eles têm, professam sua fé, mas aí eu, no primeiro capítulo, eu parto inicialmente sobre como esse cristianismo primitivo, de certa forma, tratava de Jesus, né, e aí eu venho e eu discorro um pouco como eles foram se desenvolvendo, né, primeiramente, esse grupo não era um grupo religioso, era um grupo de pessoas que conheceram Jesus e falavam de Jesus e compartilhavam das experiências que eles tiveram, né, se a gente for ver alguns registros, né, é muito nítido se você for estudar um pouco a crítica histórica, o tipo de escrita, né, que você tem ali no Novo Testamento, você consegue ver uma narrativa, né, de essa construção de contos, né, muito típica do que é o Novo Testamento e você aí vai ter uma cultura oral muito forte inicialmente lá que vai perpassar e essas pessoas, né, inicialmente esse grupo ali da Galiléia ou da Palestina, eles começam a se espalhar, né, durante o, ali no Império Romano, vale se alientar que o Império Romano era a que constituía e, vamos dizer, comandava, né, todas aquelas regiões ali, né, especificamente a Palestina e a Grécia que vai ser o, aonde vai começar a disseminar, então você vai ter esses grupos, né, se espalhando nas regiões e encontrando um certo, vamos dizer, apoio inicialmente ali pelas sinagogas, já que aí eram judeus inicialmente, os que primeiro começaram a seguir Jesus, eles vão ter esse aporte inicialmente nas sinagogas das dispersões, as dispersões eram os, era esse povo judeu que tinham saído durante as invasões da região ali da Judéia, então as pessoas acabaram ficando nessas regiões, né, muitas delas a Grécia, então você vai ter essa galera, esses, os chamados primeiros cristões primitivos, né, disseminando as ideias e o que eles viveram com Jesus, a partir desse momento, então eu acho muito interessante que todos os pesquisadores, e a gente sabe muito bem, que é escrito que Jesus nunca escreveu nada, então tudo que se tem dele é baseado no que as pessoas falam, né, do que ele falou, ou elas, então você tem, vai ter uma conotação muito forte desse entendimento da cultura oral, inicialmente, e o entendimento crítico, textual, baseado no que as pessoas escrevem segundo a sua compreensão, seja individual ou coletiva, e aí esses povos, durante alguns momentos iniciais, anos iniciais, vão ter um certo acolhimento, só que aí, por mais, pelas coisas que eles falavam, né, iriam chocar, logicamente, com a religião judaica, então os judeus seriam os primeiros que iriam perseguir a chamada seita, né, essa seita, não era não a religião, e logo a mais, também as pessoas, os chamados pagões, para eles, né, as pessoas que tinham outras religiões ali, dentro do Império Romano, começaram a perseguir essas pessoas, religiosos. Então, aí, a partir desse momento, eu trabalho a questões das fundamentações, né, do que se pregava, do que se essas pessoas anunciavam, né, é o primeiro ensejo, né, construção dos chamados que viriam a ser dogmas, né, as verdades da fé cristã. Então, você vai ter um perfil muito interessante desses grupos, você vai ter um perfil que ainda está buscando se conhecer, né, dentro desse aglomerado de regras que eles vão constituir, e também se percebe durante a minha pesquisa o quão diferencial existia, porque esses grupos, enquanto eles estavam construindo, vamos dizer, as regras de fé deles, eles vão ser bastante influenciados pela cultura, perdão, cultura helênica e a cultura judaica. São dois essenciais pontos que a gente precisa entender sobre o que as pessoas falaram sobre Jesus inicialmente, né, então você vai ter também o conflito de sobre outras compreensões, aí eu já faço um paralelo, não somente hoje que se tinha a compreensão sobre Jesus diferente, desde o início se tinha compreensões, né, ímpares, né, então você vai ter uma série de pessoas como os gnósticos e tudo mais, que as pessoas, né, que organizaram certas leis vão chamar, chamar eles de hereges, o que é o herege? Herege vem do grego, né, ali que quer dizer que eles não seguem, né, as regras conforme nós seguimos, então eu parto desse momento, e aí é aí que começa, eles começam a crescer principalmente dentro das camadas mais pobres do Império Romano, as pequenas cidades, as pessoas que eram andarilhos, que viviam realmente mendigando praticamente, os escravos, grande parte dos primeiros cristões eram escravos, né, e eles não se reuniam em um lugar específico, mas em casas, né, não se tinha a liturgia, né, você não tinha aquela coisa que a gente conhece hoje como igrejas, então tem esse momento, e aí que vai começar a perseguição, vai começar a perseguição dos chamados pagões contra eles, eles vão começar a serem mortos, tanto pelos pagões quanto pelo próprio Estado Romano, é um momento ali entre o século dois e três se tem a perseguição, e aí partindo já para um crescimento, mesmo com a perseguição, esses cristões, né, primitivos, eles crescem, e a partir do século quatro, é que você vai ver a aceitação, e a invenção dessa nova igreja oficial, então a igreja apostólica romana, ela vai começar a partir ali do Edito de Milão, né, a partir de Constantino, é que se vai construir o que nós conhecemos como igreja católica, e a partir daí, lógico, sempre ressaltando, o que eu gosto de ressaltar no meu trabalho, é que esse grupo, por mais que ele, a igreja católica quer dizer, unificado, né, uma religião unificada ali, única, sempre tiveram diversas visões sobre o que é o cristianismo, então aí, a partir daí, de quatrocentos e pouco depois de Cristo, já no finalzinho do império, o império cai, e aí surge a divisão do império, ocidente e oriente, o oriente permanece, mas o ocidente, ele se esfarela, mas a igreja continua, mas na frente eu vou falar, é outro aspecto que eu vou falar, não é o meu terceiro capítulo, meu terceiro capítulo é o Jesus histórico, e aí que parto para os primeiros fundamentos que eu tive no meu entendimento de Jesus histórico, né, especialmente, um grande especialista da área, que é o professor André Chevi Tarese, ele professou lá na Universidade do interior de São Paulo, e aí ele, através dos textos dele, eu fui me aprofundando sobre o que é o Jesus histórico, que advém de um questionamento a partir do século XVIII, ali no início do iluminismo, né, da era moderna, então você faz questionamentos diante do que a igreja explicava e era detentora de quem não somente é Deus e quem é Jesus e tudo mais, e aí você vai ter muitos, muitos estudiosos que vão pesquisar, né, como o rei Maros, o Strauss, Renan, e dentre outros, Jesus histórico, então, ele vai tentar construir, né, através das fontes, né, e outros tipos de fontes sem ser a da igreja católica, através de editos, através de documentos romanos, principalmente documentos romanos dos primeiros séculos, e a gente vai ter uma famosa descoberta do século passado, século XX, sobre os manuscritos do Mar Morto, que também é uma nova fonte que trouxe uma nova perspectiva para esses estudos. Então, capítulo 13, pessoal, eu vou trabalhar bastante isso, o Jesus histórico, o tipo de fonte que se tem dentro desse estudo, é o meu primeiro top, como eu estou falando sobre esse manuscrito do Mar Morto, os relatos dos governadores de Roma, né, não só sobre os cristões, os primeiros cristões, mas também sobre Jesus, sobre esse homem da Galileia que diziam que faziam milagres e tudo mais. E é a parte que começa no meu capítulo, as buscas pelo Jesus histórico, a partir do iluminismo, a partir do modernismo, se dá esse nome, essa definição, a busca pelo Jesus histórico, os escritos sobre a vida de Jesus. E essas buscas são separadas em três. Essa primeira busca, no início do século XVIII, século XVII, XVIII, XIX, no século XX, já surge essa segunda busca, e o intervalo, esse gap que tem das buscas. E agora, a partir de já na segunda metade do século XX, a terceira busca que nós também já estamos vivendo dentro do campo de pesquisa do Jesus histórico, que é a terceira busca, vai trazer um entendimento de Jesus, mas dentro do contexto cultural judaico. Jesus foi construído pelas igrejas ocidental demais, muito separado da cultura judaica. Então, esses estudos históricos, esses estudos sociais, estão, se usa muito da antropologia, da filosofia, da sociologia, vão dizer que Jesus, como um judeu normal, ele ia para a sinagoga, ele guardava o sábado, fazia as suas orações conforme a cultura e a religião judaica. Então, a terceira busca, ela revoluciona o estudo pelo novo uso de fontes e outros questionamentos e abordagens. E aí, eu parto já nesse momento, já no último tópico, trabalhar o Jesus místico, que é a parte onde eu já estou, não fiz ainda o quarto capítulo. O último tópico desse meu terceiro capítulo vai tratar esse Jesus místico. E o que seria esse Jesus místico? É exatamente o Jesus, tanto da construção religiosa, como das experiências espirituais que as pessoas têm. Então, eu falo, tipo, nesse tópico, muito, eu trabalho muito a psicanálise também, a psicohistória. Eu abordo muito essa questão. Tem um artigo que eu uso no meu trabalho, que, como as pessoas conseguem se envolver religiosamente durante séculos dentro de uma religião, elas constroem essas religiões. E é muito interessante que eu trago um artigo científico que mostra que as pessoas têm um... Agora eu não me esqueço, é na fronte esquerda ou direita que, como elas trabalham a espiritualidade, essa parte que é, vamos dizer, mais vazia do cérebro, ela se ativa. e é interessante que essa pesquisa foi feita lá no Oriente, com monges hindus, com monges budistas. Então, fizeram essa análise do cérebro deles e concluíram que quanto mais você medita, quanto você tem mais esse contato espiritual, você trabalha também o cérebro. Eu trago também dentro da minha pesquisa sobre o Jesus místico e de como esse Jesus místico vai ser compreendido por essas pessoas e repassado por elas, tanto nas suas falas, nos seus discursos. Quem for ler o meu trabalho, eu não trabalho a imagem iconográfica, eu gosto de trabalhar os discursos, o que se diz, o que se espalha, o que se diz, o que se espalha hoje em dia é o que se falava antes, tem a ver com o Jesus histórico? Já escrevendo agora, eu consigo ver algumas anuâncias, algumas diferenças entre o Jesus histórico e o Jesus místico. E aí eu vou, através das minhas entrevistas, eu vou transformar como fonte oral. é o meu tipo de fonte que eu vou trabalhar, é as fontes orais. Eu cheguei até agora para falar das fontes orais também, que eu não tinha falado. E me desculpe a pronúncia, eu falei até com o Matheus aqui, que é do Paul Riquet, né? Paul Riquet, né, Matheus? Então, ele tem um livro muito interessante, que ele fala de memória e de como nós podemos, como historiadores, construir essas memórias, esses relatos em fontes historiográficas, através de um processo metodológico que nós temos. Então, eu vou buscar, na minha pesquisa, fazer esse trabalho com as minhas fontes orais. E, basicamente, é isso. No meu quarto capítulo, eu vou tratar dessas entrevistas mais profundas, as contradições, o que se converge nos relatos deles e o que não converge e o que converge com Jesus e História. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, é basicamente isso, a minha pesquisa. Eu queria aqui parabenizar o Heitor pela fala. Peço desculpas aí ao Matheus pelo pequeno problema técnico que deu no final da fala dele. Mas também parabenizar o Matheus. Agora nós podemos abrir para as perguntas, para as considerações no chat. Quem se dispuser, quem quiser colocar no chat, a gente vai ler aqui, tá? e colocar para os pesquisadores discutirem. Mas, de primeira mão, além dos parabéns, eu queria aqui fazer uma fala de como é gratificante e muito enriquecedor, por exemplo, para mim, que foi um pouquinho já há mais tempo no PES do que o Matheus e o Heitor, ver como a pesquisa deles se desenvolveu ao longo do período em que eles estão aí no PET. Porque penso eu que a gente tem, depois de certa casca, o dever de, pelo menos, instruir aqueles que estão começando agora na pesquisa, não pensarem na pesquisa, como um bicho de sete cabeças que você vai apresentar no final do curso para se formar, mas como um processo de construção, como um processo de formação dentro da faculdade que abre muitos caminhos. Eu era uma pessoa, antes de pesquisar, sou outro agora, assim como o Matheus, assim como o Heitor, e acredito que a gente, dentro de uma pesquisa que, como o Heitor falou, o Heitor ficou entre o futebol e a religião, um tema que nos mobiliza, com certeza nos ajuda a permanecer ativos, a permanecer atentos, embora, Heitor, seja muito difícil da gente, enquanto pesquisador, justamente escolher um tema que a gente gosta bastante, porque é muito difícil você se manter neutro ali dentro dentro daquela pesquisa, é muito difícil buscar o afastamento, mas é um processo muito bom, é um processo muito gostoso, que tem, como todo o processo de construção, suas dificuldades, mas que é um processo necessário, é um processo que nos torna pesquisadores melhores, superadores melhores, e fica aí esse incentivo a quem está iniciando no curso, a dar início ao processo de pesquisa. Então, ficamos abertos aos comentários, Oliveira, se quiser fazer alguma fala. Sim. Bom, primeiro, boa noite a todos que estão participando desse evento, é um momento importante para nós discutirmos as pesquisas no âmbito do ensino de graduação, pesquisadores, jovens, pesquisadores que têm se dedicado a essa experiência que é absolutamente transformadora de nós, no sentido de nos possibilitar uma incursão em tempos, espaços já distantes, embora bem presentes no nosso viver cotidiano, dentro das nossas relações sociais, e parabenizar o Matheus, o Heitor, pela fala, pela exposição, pelo exercício de fala, de exposição, de uma pesquisa que ainda está em construção, e que, portanto, lidam muito mais com incertezas do que com certezas ou com questões já mais claras, do ponto de vista teórico, do ponto de vista historiográfico, do ponto de vista mesmo das fontes. Então, a atividade historiográfica está em curso, a escrita da história está em curso, porque ainda também está em curso esse processo de reflexão, de maturação dessa relação entre historiografia, teoria, fontes e imaginação histórica. mas esse exercício tem sido feito e tem sido feito de maneira que aqui eu gostaria de destacar, que é a autonomia do Matheus, do Heitor, de estarem sempre nesse, buscando ser um sujeito ativo no fazer isso da pesquisa. Embora tenha eu acompanhado o processo de construção dessas pesquisas na condição de professor orientador, eles têm tido essa autonomia, o que eu acho extremamente louvável, porque isso é absolutamente necessário ao pesquisador, ao jovem pesquisador, para que ele possa nessa busca, nessa tomada de decisões, ele possa construir esse lastro intelectual, esse capital intelectual, metodológico, teórico, metodológico, e construir nessa casca que o João Paulo fez referência a pouco. mas dizia que são trabalhos em construção, em processo de desenvolvimento, portanto, ainda tem muitos muito que se fazer, muitos ajustes ainda a serem feitos, sobretudo do ponto de vista teórico, teórico, assim como também das problemáticas. o Mateus ele trabalha, interessante que a pesquisa do Mateus, ela começa absolutamente voltada para a questão da igreja evangélica em russas, não é? Da chegada dessa igreja em russas, e na medida em que ele avança, escava mais o terreno da pesquisa, ele se depara com com os maçons, se depara com os espíritas, se depara, portanto, com essas tensões. Então, assim, o projeto, o objeto de estudo que o Mateus nos apresentou é um objeto de estudo ainda se configurando, não é? Se se ajustando mesmo enquanto objeto, sendo melhor definido, porque foi a pesquisa que o levou a essas questões, a essas tensões. Então, assim, na medida em que o Mateus vai escavando esse passado, esse chão, e vai descobrindo essas tensões, novas problemáticas vão surgindo, a necessidade de novas leituras, de novas compreensões, e ele está indo muito bem nessa jornada aí, não é? na verdade, esses conflitos, eles não datam aí, não é? Dessa periodização que o Mateus apresenta em sua pesquisa, mas nós podemos dizer que esses conflitos, eles surgem, não é? Com mais força já na segunda metade do século XIX, já nas décadas de 1860, 1870, em várias partes do Brasil, nós vamos ter esses conflitos religiosos, não é? Se dando, ocupando uma cena importante, não é? Dentro dos espaços sociais, religiosos, não é? Dentro das relações de poder, não é? A igreja católica, ela é hegemônica, como o Mateus bem nos informou, desde o período colonial, ela tem essa hegemonia no Brasil, não é? Tornou-se aí uma, por ocasião do império, do período imperial, uma religião, não é? oficial, por assim dizer, tá? E a chegada, não é? Dessa, dessa, do protestantismo, do espiritismo, ainda, no final do século 19, vai desencadear, aí, uma ameaça, não é? A essa hegemonia católica, não é? E isso, notadamente, vai fazer com que a igreja católica, ela pudesse construir seus, suas fronteiras, não é? De, de, de reação, não é? Ela pudesse reagir, não é? Com toda a força que lhe, que lhe, que lhe era possível, nesse momento, não é? E é tanto que, esse processo, ele, ele vai acontecendo, em, se em alguns lugares apresentou-se com mais força, na segunda metade do século 19, nós vamos ter em russas, esses conflitos acontecendo já, na primeira metade, aí, do século 20, não é? Mas, especialmente, a partir, da década de, de 1930, não é isso, Matheus? Final do 20, início do 30. Pronto, não é? Então, nós vamos ter, esse é, o recorte temporal, não é? Desse conflito, é um conflito que se coloca aí, mais, mais aberto, não é? Não significa dizer que ele não, já tivesse se manifestado, de uma forma ou de outra, no momento anterior, a esse recorte, temporal, estabelecido pelo Matheus, na sua pesquisa, não é? Mas ele ganha, muito mais notoriedade, nesse contexto, não é? Mas nós vamos ter, aí, ao longo, dessa primeira metade, do século 20, campanhas, não é? As mais diversas, contra, aquilo que se poderia, que se chamava, na época, de heresia, não é? no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós vamos ter, já nas décadas de 1950 e 60, não é? Aí, meados da década de 50, até meados da década de 1960, não é? Uma cruzada, não é? Uma campanha contra a heresia, a chamada heresia espírita, não é? Então, essas tensões, elas vão se dar, trata-se aí, de uma liberdade religiosa, não é? Que, não obstante, o Estado brasileiro tivesse passado a ser laico com a República, essa liberdade, essa laicização, ela não estava posta ainda, não é? A igreja católica fazia erigir as suas barreiras, não é? As suas barricadas, não é? Para que pudesse defender a hegemonia que até então ela teve, não é? Então, essas oposições, elas vão, elas vão se ativar, não é? De diferentes maneiras, diferentes maneiras, e tanto o protestantismo, quanto a maçonaria, e sobretudo o espiritismo, não é? Vai encontrar maneira de responder também a essas formas de imposição do poder católico, não é? Da imposição dessa hegemonia, não é? Através de, se utilizando, não é? De diferentes mecanismos, não é? Eu acho que a própria estrutura organizacional, não é? Da doutrina espírita, por exemplo, era uma maneira que encontrava-se, não é? de responder a esses ataques, não é? De oposição, não é? Que a Igreja Católica colocava, não é? Essas tensões, elas ganharam, por exemplo, as páginas, não é? Da imprensa, não é? Periódica, não é? Também era, também o espaço, não é? Em que a doutrina espírita, por exemplo, se utilizava se utilizava para responder ativamente, não é? Essas, esses, é... essa oposição que lhe era feita, não é? A intervenção, não é? Também no espaço social, não é? As diferentes maneiras de estar presente nos espaços sociais, também se constituía em elementos, em oportunidades, não é? que de alguma maneira permitia atenuar os efeitos, por assim dizer, desse combate católico, não é? E essa maneira, essa resistência, ela, portanto, não se dava só no campo religioso, mas ela adensava aí também, não é? Páginas, as páginas, não é? Da imprensa periódica, não é? Entre outros, entre outros meios, canais, aí. Talvez, Matheus, fosse interessante, você, não sei se você já tentou para isso, se nós já conversamos sobre isso, vê em que medida a diocese, você falou da diocese de Limoeiro, em que medida a diocese de Limoeiro conferia, não é? a essa oposição, não é? Uma, uma, um recurso, não é? Assim, mais, de mais força através de um discurso articulado, por exemplo, através de uma carta ou de cartas pastorais, não é? Que pudesse ali no seu conteúdo estar condenando aí as práticas, não é? O proselitismo, por assim dizer, do protestantismo, do espiritismo, da maçonaria. Talvez buscar perceber essa tensão, não é? E essa oposição, não é? Através desse discurso católico, não é? Por exemplo, através de cartas pastorais. Não sei se à época Dom Aureliano Matos, ou então Dom Bispo de Limoeiro chegou a, em uma dessas, em uma das suas cartas pastorais, não é? Condenar expressamente o protestantismo, o espiritismo. Talvez a professora Cintia, ou até o professor Ramelis, ou mesmo o professor Eduilson, possa nos ajudar nesse sentido, nesse sentido, tá? Mas eu acho que talvez seja uma fonte importante para você, não é? Uma fonte importante para você. Mas há uma historicidade, não é? Aí, a ser bem compreendida no que diz respeito a essas tensões entre a igreja católica, enquanto uma estrutura de poder religioso, religioso, não é? Que era hegemônico, não é? E essas novas matrizes, não é? De pensamento religioso, mas não só religioso, não é? Que tem também toda uma dimensão filosófica, no caso aí do pensamento espírita, que vai colocar em suspeita não é? Muitos das dos elementos não é? Canônicos, não é? Muitos dos elementos tidos como 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 objetos mesmo de fé, não é? Do catolicismo, entendeu? Que eu acho que isso é o que vai impor a doutrina católica, esse receio, porque colocava em suspeitas muitas das verdades que historicamente tinham sido construídas, tá? E como como símbolo de poder, não é? Símbolo de poder. Quer dizer, é um discurso, é um discurso que 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 se constrói lá, não é? No período medieval, e que vai se impor, não é? Através, muitas das vezes, de uma pedagogia do medo, como bem colocou, refletiu ontem, o nosso colega da Vifra, não é? Então, nós estamos diante de uma ideia, e aí eu acho muito bacana a pesquisa de vocês dois, primeiro que inaugura no curso de história da Fafidã, um campo de estudo, não é? Que as experiências que se tem hoje dizem respeito tão somente à igreja católica, não é? Então, a gente abre um leque de possibilidade para pensar outras questões, não é? Tendo como referência, por exemplo, no caso do Mateus, essa tensão entre a igreja católica e protestantismo, espiritismo e a maçonaria, não é? No caso do Heitor, não é? Pensar, inclusive, a própria figura de Jesus como um ser histórico, não é? Mas, enfim, essa igreja católica do período que se constrói ali no período medieval, sobretudo, é uma igreja que se apresenta absolutamente, no meu modo de entender, distinta das práticas da igreja cristã mais primitiva, não é? É uma igreja que, de alguma maneira, nega, no meu modo de entender também, o próprio, a própria filosofia, a própria psicologia do cristianismo, se assim nós podemos nos referir, não é? Então, é uma igreja que se coloca como a criação dos homens, não é? Porque se partirmos do pressuposto de que Jesus não criou nenhuma religião, no sentido convencional do termo, tá? ou se nós pudéssemos aqui especular, talvez ele tenha criado uma religião do amor, uma religião do perdão, não é? Uma religião da prática da caridade, não é? Mas não a religião no sentido da coisa, não é? de uma ideologia que se confunde muito com práticas de poder marcadamente presente nas concepções das relações fundadas no materialismo, não é? Nas relações sociais dentro de uma base materialista, não é? Então, eu acho que isso precisa ser pensado, não é? Em que medida essas outras formas de pensar coloca em xeque, não é? Não só a hegemonia, mas também pontos cruciais dessa dessa desse catolicismo mais apostólico romano, não é? Tá? Porque a igreja católica, ela é muito, ela tem essa dimensão apostólica romana, mas ela tem diferentes veredas, não é? Para buscarmos aqui uma expressão bem próxima de nós, do Vale do Jaguaribe, não é? As veredas, que às vezes nos coloca dentro de uma interseção muito bacana com outras formas de pensar. Mas, então isso é muito importante a gente considerar, não é? Eu lembro agora que o próprio Allan Kardec estimulado a mandar uma uma um conjunto, não é? De exemplares do Livro dos Espíritos, se não me falo a memória, para a Espanha, tá? O arcebispo lá de Madrid ou de Barcelona, não recordo, exatamente, fez queimar em praça pública, não é? Chegando na alfândega lá, foi aprisionado todo, todo, todos os volumes, né? E queimados em praça pública. Ora, nós estamos na segunda metade do século XIX, e assistiu-se ali uma prática absolutamente, que nos lembra absolutamente a ação inquisitorial católica, não é? tá? Então, assim, isso aconteceu na Europa, isso aconteceu no Brasil, não é? Nos grandes centros, nas grandes cidades brasileiras, isso aconteceu também em russas, se não a queima de exemplares, né? de obras da codificação espírita, mas a casa do juiz da cidade que fazia uma reunião espírita, não é? Com pessoas, com espíritas que foram de Fortaleza para russas, foi apedrejada, entende? Então, assim, são questões que não é de uma dimensão particular, tá? De uma história regional, sabe? De uma questão local, tá? É uma questão que nos remete a uma perspectiva, não é? Muito mais universal no sentido da sua amplitude, né? Então, eu acho que isso precisa ser pensado, né? Acho que a própria reforma protestante, né? É um, já foi uma chamada de atenção, né? De atenção para essa hegemonia e para o processo de descaracterização, não é? Dessas bases que nos remete aí ao cristianismo mais primitivo, né? Então, uma igreja que se, aqui no Brasil, sobretudo, que se, para além das suas, os seus dogmas, não é? Uma igreja que vai existir a partir de devoções populares, de romarias, de festas, não é? de todo um conjunto de elementos que dá a ela, muitas das vezes, uma falta mesmo de centro, não é? De centro, do ponto de vista do seu devir, não é? Do seu devir. Então, acho que tu tens muita coisa bacana para pensar, Matheus, e é que eu queria corroborar contigo te sugerindo aí a gente buscar, porque tu tens trabalhado muito com o padre Terceiro, não é? José Terceiro, que era um pároco local, não é? Mas, em que medida a diocese participa disso? Não exatamente tão somente na cidade de Russas, mas também no Vale do Jaguaribe, não é? Porque é sabido que a época, aí eu me refiro, por exemplo, aos anos de 1950, era, Dom Aureliano se colocava como um elemento que dificultava, que procurava dificultar aí a construção, não é? Dos templos, não é? Evangélicos na cidade de Limoeira do Norte, por exemplo, não é? Então, toda essa dificuldade a gente vai encontrar nesse período aí, nessas cidades maiores aí da região, não é? Então, quanto à pesquisa do Heitor, eu queria chamar atenção, não é? Para a importância do teu trabalho, Heitor, no sentido de nos fazer pensar o quanto nós temos uma compreensão de Jesus, não é? como algo que beira ao sobrenatural, entende? É uma figura muito distante de nós. Quando ele próprio, não é? Se fez compreender, quis nos fazer compreender justamente o contrário, justamente o contrário. não é? Então, a gente tem, e aí eu acho que a igreja criou essa, essa, só um instante, gente, só um instante. A igreja fez, a igreja criou esse distanciamento, não é? A igreja criou esse distanciamento, não é? Porque para nós, só um instante, novamente. perdão, gente, perdão. Então, a igreja criou esse distanciamento, tá? Então, nos fazendo compreender um Jesus muito mais místico, não é? Que nós necessitamos da igreja para acessá-lo, nós necessitamos do padre para acessá-lo, ou nós necessitamos do pastor para acessá-lo, tá? Quando isso não é verdade, não é? E aí, eu acho que a gente precisa discutir, talvez, isso, não é? Porque essa ideia é contrária, se nós bem analisarmos, não é? Aquilo que a mensagem contida nos evangelhos, nos reporta como sendo Jesus, tá? Então, é absolutamente contrário isso, tá? Então, essa coisa do místico, não é? Que precisa de um cerimonial, de que precisa de uma, de um ritual, não é? De uma intercessão, entende? Quer dizer, em que medida isso não foi necessário para se construir uma lógica de poder, tá? Em que tu tens na igreja aquele que é o representante na terra de Deus, não é? E Deus aí se confunde com Jesus, não é? Para muitos, não é? É o pai, o filho, não é? Enfim, então, assim, eu acho que, como é que isso está no imaginário das pessoas? Como é que as pessoas lidam com isso? Né? Como é que as pessoas, diante de suas vivências, não é? Acessam Jesus? Como é que eles compreendem isso? Tá? Eu acho que isso nos remete a uma, a uma discussão não meramente religiosa, tá? Não meramente religiosa, mas fundamentalmente, claro, religiosa, tá? Mas acho que é uma pesquisa que nos nos que traz tá? Para para a cena, tá? Essa figura de Jesus como um sujeito histórico, tá? Como um sujeito que viveu numa dada realidade, espaço, temporal, tá? E em que medida o seu discurso, não é? Ele, ele é um discurso que tem uma conotação política, filosófica, psicológica, pedagógica, não é? Em que medida o seu discurso é um discurso de orientação para o devir da humanidade, não é? E não um discurso de que fosse aprisionado, não é? Pelas religiões que se constituíram, não é? A partir, aí, sobretudo, do período medieval. Então, essa apropriação, tá? Essa apropriação do movimento, desse movimento, que é um movimento também político, que foi o cristianismo, não é? Mas político não no sentido da revolução, não é? De fazer uma revolução, não é? De construir um outro reino, não é? Que fosse temporal, tá? Que fosse temporal, que fosse espacialmente localizado, tá? Aí nós estamos falando de outras naturezas, de outras referências, de outras leis da natureza, que precisam ser, por nós, bem compreendidas, bem delineadas, tá? Sem que venha nos causar, nos colocar na condição também de de uma oposição sem saber porquê, não é? Porque a oposição sempre se colocou, não é? Sem que tivesse bem compreendido as matrizes, as novas matrizes de pensamento que ali estavam sendo postas, não é? a gente lembra muito bem quando Newton, não é? Propôs a sua lei, não é? Que isso gerou, não é? O que isso gerou? Quer dizer, tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que coloca em suspeita as verdades até então hegemônicas, isso tem notadamente uma repercussão negativa, não é? E uma oposição, tá? Mas eu acho que o trabalho historiográfico, a pesquisa histórica, ela é para ter esses enfrentamentos também, ela é para enfrentar essas questões que são que ainda marcam a nossa cotidianidade, não é? Que ainda marcam, que ainda é lugar de poder, não é? Então a gente precisa enfrentar isso do ponto de vista filosófico, tá? Sem querer demarcar verdades, entendeu? Sem querer assumir essa ou aquela posição, tá? Mas eu acho que a gente precisa trazer, precisa trazer para o debate também essas questões. Eu parabenizo o Heitor, sobretudo o Heitor, não é? Que é um homem, não sei se o Mateus também é evangélico, não é? Mas que enfrenta aí, sobretudo o Mateus, uma coisa de fazer outros percursos que são necessários, né? Que são necessários. Nós não somos depositários de uma verdade, ou a verdade que nós somos, da qual somos depositários, talvez ela não seja tão verdadeira assim, né? Nós, como sujeitos, estudantes de história, a gente precisa colocar em suspeita todas as verdades e compreender que essas verdades são construções históricas, culturais, que elas têm uma historicidade, não é? Elas têm uma historicidade, que a gente deve buscar compreender. Então, remontar aí sobre, pelo menos, ao século XIX, é fundamental. Parabéns, meninos. João, se tiver, eu acho que se tiver alguma questão, não é? do público? Tem uma aqui do Juscelio, primeiro, agradecer a fala do Oliver Noor, o Juscelio pergunta para o Matheus, Matheus, além do jornal Gazeta de Notícias, que outras fontes irá utilizar para reconstruir a história da instituição da maçonaria e suas interações com outras identidades e práticas religiosas? Primeiro, agradecer ao professor Oliver Noor pelas considerações, pelos comentários, vários, tenho certeza que, tanto na minha pesquisa, quanto na pesquisa do Heitor, elas serão por demais relevantes, né? Porque abre aí outros horizontes, outras perspectivas naquilo que a gente já vinha pensando. Bom, com relação ao professor Juscelio, agradeço também a ele pela participação, é muito importante que haja essa integração com relação ao colegiado de história, os professores que fazem parte do curso, né? Porque é um evento que contém alunos do curso de história, e é muito importante quando há essa interação, essa relação de troca de experiências entre os professores e nós, alunos e jovens pesquisadores. Bom, na minha pesquisa, a maçonaria tem sido, claro, a pesquisa, por inteiro, ela envolve muitos desafios, mas eu compreendo que do maior tem sido a maçonaria, pelo fato de que a instituição, Deus e Fraternidade, que é a que eu pesquiso, ela dispõe de praticamente, ou melhor, ela não dispõe de nada a respeito da primeira metade do século XX. Então, aquilo que eu disponho sobre a maçonaria está muito baseado no que o Limério, que ele é considerado o maior historiador de russos, né? Consideraram ele, mas os livros dele são muito mais de cunho memorialístico do que de cunho historiográfico, né? Então, aquilo que eu tenho na minha pesquisa que fala que aborda a maçonaria, é muito voltado para os escritos do Limério, em que ele fala, ele fala um pouco da instituição, ele fala de como a instituição foi fundada, quem fundou a instituição, Quais eram os sujeitos que participavam da maçonaria? E aí, a partir dessa, dessa lista de nomes que o Limério traz nesse livro memorialístico dele, da década de 70, da qual eu também apresentei lá no início da minha exposição, ele traz o nome dos sujeitos, e aí eu estou mapeando, estou tentando mapear, por assim dizer, até para poder compreender melhor quem eram esses sujeitos, mapear um pouco das suas ações nos espaços públicos da cidade, né? Então, o venerável era o Aderson Moçal, que era um trabalhador liberal, que tinha um cinema na cidade, o cinema dele, na época, foi fechado pelo vigário da cidade, porque, de acordo com o vigário, esse cinema, ele exibia filmes impróprios, né? Para a população da época, mas aí, será que era porque realmente exibia filmes impróprios, ou será que o cinema foi fechado pelo fato do Aderson Gonçalves ser o venerável da maçonaria, né? Tem esse porém, né? Aí você tem o Mário Torres, que era um jornalista, que era, o Mário Torres, né? De acordo com o filho dele, que é o G.G. Torres, ele fala que, ele levanta, assim, que ele, na percepção dele, o Aderson Gonçalves não era o venerável. Quem era o venerável era o Mário Torres, porque o Mário Torres, provavelmente, de acordo com o filho dele, né? Ou seja, G. Torres, foi ele quem foi o responsável por ser um sujeito, né? Nas palavras do filho dele, um pouco mais aberto ao pensamento, por articular a venda da maçonaria na primeira metade do século XX, a Deusa Fraternidade, para russas, né? Então, assim, o Mário Torres, quando ele vem a falecer, na década de 60, o vigário da cidade, o Pedro de Araújo, né? Alcântara, que é um dos sujeitos que eu, que é o sujeito que escreve o livro Capital e Santuário, tal qual também tomam como fonte na pesquisa, ele, ele vai, é, dificultar que o velório do Mário Torres, que era, você percebeu, né? O sujeito, ele, ele, ele circulou, ele circulava tanto na maçonaria como no espiritismo, mas, quando ele, ele veio a falecer na década de 60, ou 70, não me recordo, ao certo, ele pediu para ser velado dentro da igreja matriz de russas, e na época, quem já, quem era o vigário da paróquia, era o Pedro de Alcântara, né? E o Pedro de Alcântara, ele, no momento do velório, ele mandou fechar as portas da igreja, para que o corpo do, 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 do seu Mário Torres não fosse velado dentro da, 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 da igreja. E aí, a partir de muitas pressões populares na época, ele decidiu abrir a igreja, para que o corpo do, do, do seu Mário Torres fosse velado, mas, durante o velório, ele apareceu em público, o padre Pedro de Alcântara, e falou que ao redor do caixão haviam vários urubus, né? Remetendo aos, aos, aos maçons, porque, né? E tinham ali ao redor do caixão vários, vários sujeitos que pertenciam, ou que tinham algum tipo de afinidade com a maçonaria. Isso na década de 70. Quando a gente entra na primeira metade do século XX, as fontes são muito escassas, então, eu estou tentando perceber, em um primeiro momento, pelo livro memorialístico do Limeira, apesar dessa, dessa, dessa curta exposição que ele faz, né? Falando um pouco da instituição e depois, dos sujeitos que faziam parte, parte dela. É importante ressaltar que a loja, ela foi fechada em 1938, e só foi reabrir na década de 70, e, de acordo com os sujeitos que fazem parte, atualmente, da loja maçônica, eles ainda não detêm, por assim dizer, de uma história. e eles estão, a partir de agora, a partir de 2022, tentando reunir uma certa documentação que, de acordo com o senhor, com o secretário da loja maçônica atual, que ele disse que um sujeito que mora em Alto Santo dispõe dessa documentação, e eles estão tentando constituir uma, uma narrativa a respeito da instituição. Tendo contato, contato com outros sujeitos que têm proximidade com a maçonaria, eles me falam que não existe mais nenhuma documentação do período, entende? Então, assim, eu estou tentando, na minha pesquisa, me aproximar ou ir em busca dos filhos desses sujeitos que faziam parte da maçonaria, como é o caso do Mário Torres, para poder tentar perceber com eles a respeito daquilo que eles têm lembrança, da participação dos seus familiares nesse órgão de caráter, nesse órgão maçônico. Mas, assim, eu ressalto que tem sido uma questão muito, muito, até o momento, um tanto quanto problemática na pesquisa, justamente pela, pela escassez de fontes, mas, penso eu que haverá, haverá caminhos onde eu possa me enveredar. Eu venho me interessando muito, Gisselho, não sei o que é que o professor Oliveira não acha disso, em tentar perceber as ações desses sujeitos, né, nos espaços públicos da cidade. Entende, então, um exemplo, o Aderson Gonçalves, ele era da maçonaria, mas participou da, da, da Fundação do Centro Espírita, né, além disso, ele tinha, ele tinha um cinema, né, o Mário Torres era um redator de jornal na época, porque ele foi, ele frequenta, ele era um sujeito muito conhecido, frequentava diversos lugares, dizia-se que ele era um tanto quanto influente, até por essa, até por ele ser um sujeito culto, né, por assim dizer, de acordo com o filho dele, né, e com sujeitos que conheceram ele, ele tinha fácil chegada com relação a outros sujeitos, e entre outros que participaram da loja maçônica, como é o caso de Euclésio Maia Gondim, que era um comerciante à época, é, 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 que, que, que participou da loja maçônica, daí participou da fundação do Centro Espírita, e tinha uma, uma relação muito forte, né, por assim dizer, porque ele fazia parte de uma certa, de uma certa casta, abaixada da Sociedade Russana do período, é, e tantos outros sujeitos que faziam parte da maçonaria, que de alguma forma eles tinham aí uma certa posição social, na, em sua maioria eram todos, mas havia, havia uns que tinham, tinham posições, é, um tanto quanto privilegiadas do ponto de vista, do ponto de vista econômico, porque eram sujeitos que detinham aí muitos posses, mas ressalto que, com relação à maçonaria, tem sido uma questão que eu estou tentando ainda, é, pensar, porque aqui em russos, é uma, é uma questão que eu vou enfrentando, aqui em russos não há pesquisas, diferente do protestantismo, é, que já há, e a professora Ana Cláudia Nibel, que é uma referência aqui em russos para se pensar sobre isso, com relação ao espiritismo, tem a, a Jamara, né, que escreveu uma monografia a respeito e que também me auxilia bastante nessa, nessa questão com relação à documentação, mas, infelizmente, com relação à maçonaria, não há, é, uma historiografia constituída a respeito. é claro que, quando a gente vai, como professor Oliveira Nibel, pensar essas temáticas numa forma macro, pensando aí no estado do Ceará e até para fora, já que esses contextos, já que esses conflitos, eles não ocorrem de maneira desconexa, por assim, de ser inseparado, né, eles ocorrem, na verdade, fazendo parte de um ciclo, de um conjunto de conflitos que, como Oliveira Nibel falou, eles iniciam ali por volta da, da segunda metade do século XIX, né, quando você tem aí a inserção dos protestantes em Fortaleza, alguns historiadores levantam a tese de que esses conflitos, eles iniciam até bem antes, ainda quando, é, você tinha a capitania do Ceará sobre, sobre a administração dos holandeses, lá por volta do século XVII, princípio do século XVII, né, mas tem uma parte da historiografia que defende essa tese, outros não, como é o caso do Robert Américo, do Gleitson, eles defendem a tese de que esses conflitos, eles têm um início ali, por volta, com relação aos protestantes, por volta da, da segunda metade do século XIX, quando inicia esse processo de inserção dos protestantes com o casal Wardley, né, que é o casal presbiteriano. A maçonaria, os conflitos entre maçonaria e igreja católica, aqui no Ceará, eles iniciam bem antes, porque a Berenice de Castro Neves fala que, ali por volta da primeira metade do século XVIII, é fundada a primeira loja maçônica, onde hoje é a cidade de Aracati, que à época, por conta do comércio da pecuária, das charqueadas, ela era o único espaço onde você tinha a possibilidade de respirar ares urbanos, por assim dizer, né, por conta que a vila de Aracati, à época, ela, por conta dessa questão econômica, ela dispunha aí de muitos elementos que davam a ela uma certa questão de centralidade. E a Berenice levanta a hipótese de que a primeira loja maçônica, ela foi fundada na vila de Aracati, ali por volta do século XVIII. E os espíritas, também, aí no século XIX, né, que eles iniciam o processo de inserção. Mas, assim, é um pouco disso, né, então, na medida em que há uma ausência de fontes circunscritas da cidade de Rússia sobre esse acontecimento, eu venho buscando perceber em que medida a historiografia ela poderia me auxiliar, né, especificamente com relação à maçomaria, porque é o que vem me afligindo, como é que ela pode, por toda dia, vir a me auxiliar esse processo de esclarecimento a respeito da história, né, da instituição e também das ações dela quando, na primeira metade do século XX. Mas é isso, assim, é só que, é muita informação, eu lembro o seguinte, que os membros da maçomaria da fraternidade, entre eles o Mário Torres e o Aderson Gonçalves, que eram os dois sujeitos principais, anos antes de fundarem a loja maçônica Deus e Fraternidade, eles fundaram uma associação chamada Beneficente Russana, que era um órgão de caráter filantrópico que existiu aqui em Rússia durante muitos anos, e eles, ao lado de outros sujeitos que pertenciam, que eram, né, católicos, mas sujeitos que faziam parte de uma certa casta abaixada dessa cidade russana, fundaram esse órgão de caráter filantrópico que tinha como função auxiliar as pessoas, né, assim, então assim, eu percebo que esses sujeitos, os que foram respaldados pela fundação da loja maçônica, eles, anteriormente à fundação da loja, eles já vinham realizando essas ações de caráter filantrópico, né, então assim, é um pouco, é um pouco daquilo que ainda de maneira um pouco não tão articulada, eu venho tentando aí desmistificar na minha pesquisa, mas tem sido uma luta, tá, pela ausência de fontes, então a gente vem tentando a todo momento, eu e meu orientador, professor Oliver Nô, ver aí pontos de saída para essa questão. Obrigado, professor, pela questão. Mais alguma pergunta, gente, no chat? O Oliver Nô, queira fazer mais alguma fala? também deixou aí a palavra ao Matheus, ao Heitor, queiram falar mais alguma coisa. Eu queria falar aqui um pouquinho, só agradecer a todos, né, que estão aqui compartilhando, né, desse momento, o professor Oliver Nô, que é meu orientador também, né, me ajudado aí 100% em tudo que nós temos feito aí juntos, né, na monografia, trabalho em equipe, eu chamo, né, ao João Paulo, né, da Mediana, ao Matheus, que está aqui também junto comigo, compartilhando a sua pesquisa, e assim, se eu não deixei entendido, né, também, os três segmentos que eu trabalho na minha monografia são os espíritas, né, os católicos e os protestantes, evangélicos, né, e tem sido muito rico, né, para mim, como o João Paulo falou anteriormente, né, saber, né, também se desvincular, se distanciar, né, de algo que é muito até pessoal seu, né, da religião, e saber se portar, né, como um pesquisador seguindo os métodos historiográficos, né, da pesquisa epistemológica, da ética profissional, então, acho que tudo isso é um aprendizado mesmo, e a pesquisa ainda precisa de, né, mais, é, ser mais robusta, né, mas, mas é isso, a gente está aprendendo, e eu tenho aprendido demais, não só com essa minha pesquisa, mas com as dos meus colegas, né, que a gente compartilha, a gente conversa bastante, então, eu, eu preciso ler mais, né, preciso desenvolver ela, e tem sido bastante interessante, porque é desafiador para quem eu passei, né, um pouquinho de, só contar um pouquinho, assim, eu passei um intervalo de tempo da minha vida sem estudar, então, aí, depois, quase perto dos meus 30 anos, eu voltei, né, estudar, então, a gente teve aquela quebra, né, de ritmo, então, a universidade, a Fafidã, quem vive a Fafidã, sabe o quanto ela, né, te instiga, mas também te cobra, né, tem ótimos profissionais lá, os professores nossos, né, então, ressaltar novamente a faculdade, o campo acadêmico, né, que gera esse conhecimento, e que sai, né, sai do campo acadêmico, vai para as ruas, eu creio, nas nossas pesquisas, é uma coisa que eu tenho em mente muito, que a universidade tem que ser vivida no dia a dia, nas pessoas, nas ruas, nas escolas, em todos os lugares, e espaços, né, assim como o professor Oliver Novo falou, né, sobre as questões religiosas, né, das imposições que certos segmentos querem impor sobre outros, então, a gente tenta desconstruir também certas coisas coisas dogmáticas, e o questionamento que a história faz sobre tudo isso, o historiador é um questionador, né, constante, ele pergunta, mas também explica, esclarece certas coisas, porque acontecem de tal forma, então, aqui na minha cidade, pelo incrível que pareça, né, recentemente sai uma reportagem dizendo que das cidades mais violentas do Brasil, né, e aqui também é uma cidade muito religiosa, né, os segmentos aqui, religiosos, crescem bastante, então, é, todo esse convívio social é algo muito instigante, para mim, pessoalmente, então, a pesquisar sobre isso, tem sido algo único, para mim, então, agradeço muito ao Oliver Noor pela ideia, né, que ele me colocou e me desafiou para fazer isso, muito obrigado a vocês. Matheus também quer fazer uma fala final? Isso, sim, eu gostaria de agradecer a todos os presentes por terem aqui junto comigo e com o Heitor participado desse momento, ao nosso professor, ao nosso orientador, que é o Oliver Noor, que também é nosso tutor no PET, por ter tido essa ideia de fazer esses debates, intercâmpio, de pesquisas históricas, isso é muito importante, porque na medida em que nós exercitamos a fala e as reflexões que estão aí presentes, que rodeiam as nossas pesquisas monográficas, nós vamos sentindo um pouco mais de confiança com relação àquilo que nós estamos produzindo, porque como é uma primeira experiência de texto, de texto acadêmico, um texto monográfico, que para nós, em certa medida, é algo grandioso, e que de alguma forma existe em nós muita responsabilidade, porque é a nossa primeira produção acadêmica, esse momento é importante porque a gente vai ali refletindo um pouco daquilo que a gente vem produzindo e compreendendo em que medida essas pesquisas, elas podem vir a, de alguma forma, auxiliar a sociedade na compreensão de alguns problemas que a rodeiam no cotidiano, que se fazem presentes no cotidiano. Então, assim, é muito importante para mim, acredito que tenha sido para o meu colega Heitor, e para você, né, João, que amanhã também vai estar apresentando o seu, a sua monografia, um pouco do seu projeto monográfico com outros colegas, essas discussões iniciais, né, porque na medida em que há uma troca, na medida em que há uma troca de, de, de saberes, a gente só tende a evoluir com relação a isso, então, é agradecer os presentes e dizer que esse momento, para mim, ele foi, assim, muito enriquecedor. Muito obrigado. Obrigado. Oliver, gostaria de fazer uma última fala. Só agradecer a você, João Paulo, a disposição de Heitor e Matheus, né, de apresentar suas pesquisas, não obstante as mesmas ainda estarem em processo de desenvolvimento, a todos aqueles que participaram conosco e dizer que esses momentos são, de fato, fundamentais para que a gente possa dar capilaridade mesmo, não é, às nossas reflexões. Tá bom? Grande abraço e que possamos nos encontrar amanhã no seminário com novas pesquisas, novos jovens pesquisadores. abraço. Então, quero agradecer aqui a todos os presentes, tá, em nome do Grupo PET, agradecer a todos que estiveram aqui, as colaborações, do Oliver Noor, parabenizar o Matheus, parabenizar o Heitor pelo andamento das pesquisas, agradecer ao professor Juscelo pela participação, tô vendo aqui alguns espetianos no chat também, o Paulo Samuel, se fazendo aqui presente, algumas pessoas como a Vitória, Luana, petianos, a Celino, Patrícia Ribeiro, né, então, agradeço aí a todos que estiveram presentes e fica o convite para amanhã, né, mais uma live temática com pesquisas intercampo, dessa vez com a temática voltada para o futebol, né, então, curtam o canal do PET, compartilhem aí o link, tá, ativem o sininho para as notificações, porque vem muito mais coisa por aí essa semana e a gente conta aí com a presença de vocês, tá bom? Então é isso, muito boa noite a todos e nos vemos amanhã. Tchau.